O filho do Manuel e da Ana nasceu albino. O casal acredita que o filho foi trocado na maternidade, porque tanto o Manuel quanto a Ana possuem acordo pelo normal. Eles afirmam que pessoas que possuem acordo pelo normal não podem gerar filhos albinos. Será que o casal está certo? Hoje falaremos sobre o monohibridismo e a primeira lei do Mendel, também conhecida como a lei da segregação dos fatores. Monohibridismo é o padrão de herança em que se considera um só caráter, também designado como herança monogênica. Os primeiros estudos sobre herança monogênica foram efetuados por Gregor Mendel. Ele procurava entender como é que uma característica passava de geração a geração. Por isso, para a pesquisa, Mendel usou a planta ervilha de cheiro. Entre outras características, Mendel escolheu esta planta porque é de fácil cultivo e reprodução. Ele selecionou sete características para estudar. Para cada característica, Mendel estudou dois fenótipos. Por exemplo, altura da planta, existia planta baixa e planta alta. Nesta videoaula, para entendermos o experimento de Mendel, vamos estudar a cor da semente. No primeiro cruzamento, Mendel usou somente linhagens puras. Isso significa que as plantas que tinham sementes amarelas, quando reproduziam-se, originavam também somente plantas com sementes amarelas. E as plantas com sementes verdes, quando reproduzidas por autofecundação, também originavam somente plantas com sementes verdes. Então, Mendel efetuou cruzamento entre plantas com sementes amarelas e plantas com sementes verdes. Em genética, os indivíduos que participam no cruzamento são designados como geração parental. O cruzamento entre estas duas linhagens originou somente plantas de sementes amarelas. Essa geração pro olho é chamada de primeira geração filial. Mendel cultivou as ervilhas da geração filial 1 e obteve a segunda geração filial, que era composta de 6.022 ervilhas amarelas e 2.001 ervilhas verdes. Mendel notou que esse resultado era muito próximo de uma proporção matemática de 3 quartos de amarelas e 1 quarto de verdes. Por isso, Mendel questionou-se como uma característica que está na geração parental desaparece na primeira geração filial e reaparece na segunda geração filial. Estes resultados fizeram Mendel concluir que existiam fatores que não se expressavam na primeira geração filial, mas estavam presentes. Com esses resultados, Mendel descobriu que cada característica estudada é determinada por dois fatores, em que cada fator é proveniente de um progenitor. Hoje sabemos que estes fatores são os genes. No caso das cores, as sementes verdes foram consideradas recessivas porque não apareceram na primeira geração filial, apenas na segunda geração filial e em menor quantidade. Enquanto que as sementes amarelas apareceram em todas as gerações. Então, a primeira lei do Mendel foi enunciada da seguinte forma. Cada característica é condicionada por dois fatores, os quais se segregam na formação dos gâmetas, de forma que cada gâmeta contribui para a formação de um novo indivíduo. Como a ciência provou que o albinismo possui um padrão de herança monogênica recessiva, o albinismo só se expressa em homozigoso. Lembrando que no princípio desta videoaula dissemos que o casal teve um filho albino, sendo eles de cor de pele normal. Eles não acreditam que pessoas que produzem normalmente a melanina podem gerar filhos albinos. Podemos dizer que a Ana e o Manuel não estão corretos, porque pessoas de cor de pele normal podem se gerar um filho albino, caso o casal tenha genótipo heteroziboto. Música 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 os conteúdos mais complexos e Deus abençoe você até a próxima videoaula